O boiadeiro do norte, quando anda nas estradas Montado em cavalo forte, tocando sua boiada Quando vai escurecendo, ele para o seu gado Faz um fogo no sereno, ali dorme sossegado Quando ele dorme em cima do bacheiro E seu cavalo ali perto, passando Sua cabocla que ficou tão longe Ele dormindo com ela sonhando Na hora que canta o galo, o dia vai amanhecendo Ele pega seu cavalo, e a viagem vai rompendo Eu nasci para sofrer, e até na hora da morte Eu também queria ser, um boiadeiro do norte Quando ele dorme em cima do bacheiro E seu cavalo ali perto, passando Sua cabocla que ficou tão longe Ele dormindo com ela sonhando Eu também queria ser, um boiadeiro do norte, passando